É o nosso Deus Todo-Poderoso, boa noite, a paz, Senhor Jesus, me encontro no monte agora neste momento. Aleluia, vou ler agora no versículo da Palavra de Deus, que se encontro no livro de Salmo 121, que diz assim, Eleva os olhos para o monte, onde virá meu socorro, levendo o Senhor que fez os céus e a terra. Me encontro aqui no monte agora neste exato momento. Aleluia, esse louvado e exaltado é nosso Deus. Senhor Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, faz a Tua obra, faz o Teu milagre, faz o Teu mover. Deus, em nome de Jesus, vai operando, meu Pai, pro Jesus e maravilha, na vida desta pessoa que está ouvindo esta oração, talvez pelo um grupo de WhatsApp, talvez, meu Deus, pelo Face. Pai amado, Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que cura, Senhor. Aqui, meu Pai, do alto deste monte, meu Pai, eu quero profetizar milagres, quero profetizar, meu Deus, os cura, em nome de Jesus, aquele que habita nos condirigios do Altíssimo, da sombra do Homem Potente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passareiro e da peste peniciosa. Ele te cubrirá com suas penes, debaixo das suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escuro e bloqueio, não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortalidade que assole o meio-dia. Mil caram ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, meu Deus amado, Deus querido, visita este lá, esta casa. Em nome de Jesus, faz a tua obra, Pai, faz o teu milagre. Em nome de Jesus, abençoa, Pai amado, Pai querido, esta pessoa, esta família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, faz a tua obra, Senhor. Na vida desta pessoa que está assistindo este vídeo, neste momento, Senhor. Meu Pai, se precisa de uma libertação, que venha ser liberto, se precisa de uma cura, que venha ser curado, meu Deus, restora casamento, abre porta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz a tua obra, o teu milagre. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, recebe a tua benção, o teu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe, guarde e proteja. Em nome de Jesus, agora eu vou estar, aleluia, orando em silêncio, aqui em particular, só eu e meu Deus. Aleluia, que Deus abençoe a tua casa, o teu lar. E uma boa noite, um ótimo começo de semana, uma ótima segunda-feira, ainda é segunda-feira ainda. Aleluia, mas tenha aí uma terça-feira abençoada. Temos culto terça, quinta, sábado e domingo, na Igreja Pentecostal de Azul Liberto, e você é o nosso convidado. Deus te abençoe e uma boa noite, na presença de Deus.